o ribeca só para causar o meu dano no corpo a corpo agora tá bom beleza agora botei alto beleza então beleza agora é porque é é porque o outro fone meu ficou ruim eu tô usando o outro que eu uso aqui no computador e aí o outro é muito baixo porque o outro ficava o microfone na minha boca né esse aqui não fica voado o cenário é aquele fone para teletrabalho é diferente né eu tenho que usar erva azul eu vou estar usando esforço amarelo tá o de sempre beleza eu vou tá só vou ficar daqui para dar dano corpo a corpo a corpo a dar dano de arma de fogo e aí o time parece ok assim jogando não parece tanto lagado então eu tô dando as notas de águia ah isso é nome japonês o Interessante a são interessantes a não é muito interessante Essa aqui que eu comprei pra ver É, já tava vermelho já Todo mundo deslizando, eu vou só focar em atirar nos zumbis pra fazer meus desafios Eu não acredito que ele vai com o Bullback, não, eu não A mina, a mina É, é, japonês Eu tenho vontade de mandar mensagem pra eles Eu tô teleportando aqui O problema é ficar sério quando eu mesmo tô teleportando Não, eu tô pensando que não dá pra isso mais Ah, mais, 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 eu já vou causar Eu vou causar, pra causar, beleza Eu vou causar, pra causar, beleza Eu vou ficar aqui, daqui eu não saio Peraí, vai ser ela trotada agora Vai ser free Toma aí É, os tiros tão contando Nossa, quanta pólvora Delícia A Ju já foi pro outro lado, perto Muito bom Eu nunca peguei aqui, beleza Não tem uma nenhuma É, a última taça da morte mesmo Vou lá acompanhar a gente Opa, aqui eu só quero Cara, eu quero munição Eu vou botar a chave na cidade Nossa, que lag Ai, eu não chavei, mas foi mordido demais Bom, valeu Achei uma Vou guardar pra você É, eu tô tentando tirar no zumbi, né Mas, sem brigarmos que funcionar, não tá Marreu Opa, healing, eu quero O zumbi do suprimento, tá ali, ó Do lado, só passa ele Tô do lado Tô tentando Mas os tiros vão quer acertar Ele vai fugir Não, não vai fugir não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Valeu Tô tentando Vambora Vambora Vambora, tá atrás dos dois velho lá Puta merda, eu não me cavalo aqui Tem três almas aí Ó, tem três almas Vou sair correndo Valeu Tem três almas Valeu, Martin Fez a boa pra nós Vem Vem, amigo, vem Só falta você Ó, tem três almas Ó, tem três almas Vem Fez da Smogath To turn for you E aí O que que eu tenho? Ah, não vou querendo Ó, vou dropar a palavra amarela pra você aqui Sem graça Não, virão Desanimado Tem que ver que a estratégia Vem, tá dançado Pra eu comprar Não pra mim, tá bem Tá bem Eu caí porque eu não sei Eu não vi o mesmo Eu não vi o mesmo Oh Oh Vai ver Isso realmente não é uma maneira muito eficienta de acabar sua vida Tem o melhor é que tá escondendo ele, matando ele Ah, ele tá aqui, ó Tem um, tem um Ele deve tá aqui, ó Oh, não, cara, botou o escudo, a raula passou direto o escudo Vai Vai, mano Ó Tem uma alva que dentro, hein Ah, eu tô morrendo medo Vai pular na mãe, crupeão Morrendo medo, é Tô tentando atirar Não tem problema, tá? Não Não Eu tô com essa granada infinito Ah, droga Não importa O stain do seu sangue vai ser enganado por muitos mais Ah, eu vou te derrubar Ninguém reconhece o que é, psíquico Posso, eu peguei pra lá Ele deve tá, ele deve tá, ele deve tá Não pode desce Vem pra aqui A bala é até que tu, a janela é até que tu Ah, deu pra partida Ah, deu pra partida Ah, deu pra partida Ah, deu pra frente aqui Tô fazendo merda Ah, bazooka Dribblei ele gostoso aqui, calma aí Uhum Bazooka Ah, tá muito bom Tô pronto? Você tem que perder muito Não tem um game Vou comprar isso Eu vou deixar a bazooka, eu vou falar onde você quer que deixe Não precisa tampar agora não, que eu nem vou poder usar ela, só aguardar Ahn? Tá arrombado, né pai, arrombado Vou precisar dar tiro na cabeça, eu vou ter que jogar com o Samuel de tiro Então pega o outro cara aí, que eu vou chamar Isso realmente não é um caminho muito eficaz O meuzinho Churipe não tá subindo, meuzinho tá ligado É um corpo a corpo Eu ainda tô mostrando pra cuidar bazooka, tá? Ahn? 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 Peraí, tem só um minutinho aqui, gente Ahn? 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 Posso abrir essa câmera, por favor? Não, é Valeu Não, mas... Mas assim, você vira aí, você quer sair dele, tá? Ahn? 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 Vai lá pra cima Eu vou passar pra frente Vai lá pra cima É Ele acha que eu sou burro Vai distraindo ele aí Ele vai achar que vocês estão protegendo ele pra mim Ahn? Ele vem aqui comigo, droga Vem? Então vem aqui, então vem aqui Hmm Dumbino suplemento está aqui, vê que está aí em cima Ele está lá, eu não vou para lá não Está lá seu velho e seu dinamite Está lá, está lá mesmo Dumbino suplemento está lá Que da manha Deu, 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 deu Ah, estou tirando o trobo, estou tirando o trobo Bola Ah, o lag não deixa apertar o x Não, deixa eu sair, deixa eu sair Não, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você e não dá a f*** que você usou duas cartas de clave? Não dá a f*** que você usou duas cartas de clave Não dá a f*** que você usou duas cartas de clave Às vezes é mais fácil apenas fazer as coisas para você mesmo Você não percebeu que eu estou me Dumbino suplemento Isso vai ser bom Isso vai ser bom Bati no meu cabelo Fica uma égua Tô ralado Tô ralado Pronto, vambora Eu estou com a bazooka infinita para limpar a saída para nós Se ele estiver encher um ano Tô ralado Tô ralado Tô ralado Pronto. Resolvido. Peguei o crédito dos Umbrella. Bota a roupa dourada aqui. Como é? Bota a roupa dourada. Ai 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 ai. Valeu botar o Heaming OVV, nem deu tempo. Ó, se não tiver lagando vai dar contigo. Vamos lá tirar o negocinho e já volto, tá? Beleza, enquanto eu vou comprando coisas sem nada. Quando tá lagado não dá. Quando tá lagado não dá. Não dá pra nossa graça. Deu, não tá lagado. Deu. Tá lagado mas nem tanto hein. Eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui. Ah porra vi isso. Ai vi isso não véi. A gente só pegou o outro no tiro. Agora que é pra fazer ali sim. Olha lá que... Olha lá de baixo. Viva o alto. Ai ai vai na pi ai. Eita, vamos ficar. De baixo, de baixo. De baixo, de baixo. De baixo, ó. Se abaixa, se abaixa. É lá no caso, ó. É, eu vou fugir mesmo. Não vai ficar dando atenção pra ele não. É, eu vou fugir mesmo. Ah, eu vou fugir mesmo. É, eu vou fugir mesmo. Não vai ficar com a boca. É, eu vou fugir mesmo. Não dá merda, tenta salvar ele né, tenta, tenta Nossa eu voltei aqui pra trás pra levar o dano, droga eu vou morrer, bota ai no meio que eu vou caminhar junto, eu vou te sovar enquanto ele pôr a marca no outro, ok, e o Mark tá tentando dar tochada no Mr. X, muito bom, valeu, vem cá eu levanto, tá com ele, de novo, mas que inferno, o que que tá interessando de mim só? Se ele incorporar o zumbi ele vai tomar tá, foi, se ele incorporar o zumbi dá um eletrochoque nele, cuidado, que você tem bem em cima do espeto, eu não posso nem me mexer, eu vou te dar rio, vou te rio lá, vem, vem, vem que eu te rio, conseguiu, conseguiu, conseguiu eu tô indo devagarzinho, vai então, pode deixar que eu tomo erva, o dia que o jogo quiser, claro, eu vou, eu tô com, eu tô com eletrochoque, isso Jill, delícia, fica aí, fica aí, fica aí, próximo, próximo tá aqui ó, próximo tá aqui ó, tô indo, vou botar o healing em over here, vamos embora, isso, bota o healing que eu tô com a bazooka, enfim, meio pra ele, beleza, vou botar o healing em over here, batemos o zumbi que ficou fora dele, seis com o tram, e clove o núcleo, bota o healing, vai, ó, é meu, é meu, é meu, vai, 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 caramba, caramba, eu não sei qual for a força, eu tô com o meu avô, é, foi, ai, foi, ai, eu que esturo a câmera, eu que esturo a câmera, a minha irmã de novo já falou que eu parquinho, tá ligado, a gente vai perder, eu já vou lá ativar a saída antes de comprar a saída, eu vou comprar uma flash, ah, não vai dar tempo de cagar na habilidade, se ele botar zumbi, eu, eu tô com 4 flashes na mão, só, ah, tem que usar a minha bagulha, é sério? Não, vai ter que usar a minha bagulha, é sério? Não, vai ter que usar tudo cheio a conversa da bagulha, o cara não se tira, não tá comando nenhuma, Nossa, eu tô lagando demais, né? Ele desistiu? Vai no vermelho, que pariu, falta de erva, falta de vermelho, compra a manhã de erva logo, aos que sai do canto. Vestiu? Ah, ok. Comprei, grana da festa aqui. Não sei logo que ele pode ser Kitter. Não sei logo que ele pode ser Kitter. Tô chegando. Se eu parar de teleportar, todo jogo, eu chego. Não sei logo que ele pode ser Kitter. Não sei logo que ele pode ser Kitter. Pega aí, pega aí. É, nós jogamos muito bem, muito bom mesmo. Foto lá, dando um pequeno aladado deles. É então, o time foi ótimo. Cara, é muito bom quando você pega um fuzil de eletrochoque contra os Daniel da vida. Você acaba com ele. Nossa, ele deve ter odiado. A gente alterou muito ele. Foto mais.